Fala pessoas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Olha, você pode nos acompanhar pelo nosso site www.tvpolo.org.br, pelo nosso YouTube TV Paulo Cubatão e também pelas todas as nossas redes sociais, Instagram, TV Paulo Cubatão, também lá no Instagram e no Facebook. Hoje, para falar aqui no nosso podcast Carreira em Foco, estou com uma visita muito bacana, sim, aqui da nossa cidade, é uma pessoa fitness, gente. Rapaz, sim, nós estamos aqui com a Catrine, da família, da família Oficina do Físico ali do Jardim Casqueiro, do Grande André e também com um trabalho sensacional aí com atendimento, com personal e, gente, olha só os troféus dessa mulher. Ela é fisiculturista, rapaz, imagine as definições dessa mulher. Eu não chego nem perto, nem de longe. Estou aqui com a Catrine. Catrine, seja muito bem-vinda à nossa TV Polo. Espero que esta casa seja a sua casa. E aqui vai ser um bate-papo da que você possa colocar aí os seus desafios, para o pessoal conheça também o seu trabalho, também aqui, também na nossa cidade e também no pessoal que nos acompanha através da Intervel, canal 11 da Intervel, em São Vicente. É isso mesmo. Catrine, vamos direto ao assunto. Quem é a Catrine aí, em palavras que possam definir essa profissional, essa pessoa? Quem é a Catrine? Bom, mineirinha, há três anos em Cubatão. Uai, sou. Nunca fui acomodada, nunca quis ficar só na minha cidade. Sempre quis sair, vim para outras áreas, para poder procurar sempre me subir e melhorar minha carreira, principalmente. Minha cidade é bem pequena. Tem 70 mil habitantes, só que assim, é uma cidade bem pequena que não dá para subir tanto na carreira quanto que eu estou vindo agora. Por exemplo, lá em Minas Gerais eu competi uma vez só, só que não tem o retorno que eu estou tendo aqui em São Paulo. Por mais que Cubatão é uma cidade pequena, não é grande, mas o retorno já está sendo bem maior do que era lá em Minas Gerais. Minha cidade é formiga, então é bem pequenininha. É bem pequenininha mesmo. Formiga já o nome já denuncia, né Catrine? Sim, já denuncia. Catrine, então você está há muito tempo aqui na nossa cidade, Cubatão? Três anos. Sério? Três anos. Olha só, que legal. E pelo que eu percebo, pelos seus atendimentos como personal, nas suas redes sociais, que a galera depois vai seguir, já se sente da família há muito tempo aqui, né? Já, é um pessoal acolhedor. Eu estou ali na oficina do físico com o André, tem um ano, pouco tempo, só que há dois anos já estou trabalhando em outra academia, já estava na Vila Nova. Sim. E há um ano com o André, só que o pessoal, assim, como que eu posso falar? Me abraçou. Acolheu, recebeu. Me acolheu. Que legal. É um pessoal muito amável. Ótimo. Catrine, vamos lá. Por que a Catrine escolheu ser uma profissional da educação física? Por que essa profissão? Olha, eu me apaixonei pela profissão quando eu fui indicada pelo médico ginecologista para poder fazer atividade física, porque eu sentia muita cólica. Então minha mãe me colocou com 16 anos, numa academia, que era uma academia de localizada, não era de musculação, de aparelhos, igual é a que você frequenta, né? Que todo mundo está acostumado. Era só localizada, usava só o peso do corpo, caneleiras, né? E a partir daquele momento que eu conheci a atividade física, eu já me apaixonei. E meu primeiro salário que eu tive, eu comecei a trabalhar com 18 anos, foi pagar uma academia. Caramba, sério? Sério. Desde então, nunca mais saí. A primeira oportunidade que eu tive, eu já comecei a faculdade de educação física e no meu primeiro ano, eu já larguei todo o meu trabalho que eu tinha, que eu era técnico de segurança de trabalho. Sério? Caramba, que legal. Larguei para não poder ser estagiária. Então, no primeiro semestre. Então, já tem muitos anos que eu estou na área por causa disso. Larguei tudo porque eu já era apaixonada, já gostava de estudar já essa parte, né? De educação física. Então, eu entrei na academia desde o primeiro semestre e estou até hoje. Então, a educação física começou por um aspecto de saúde e depois se transformou em uma paixão. Uma pra vida toda. Sim. Caramba, que bacana. Catrini, já que você começou até por esse parâmetro de saúde, né? Qual o principal desafio, né? Quando a gente, você começou pela saúde e depois se apaixonou. A gente vê o brilho nos teus olhos, né? Falar sobre essa profissão. Isso é muito bacana, né? E qual o principal desafio dessa profissão no mercado? Será que é a questão salarial que vocês ganham demais? O valor é muito alto, né? 15 mil reais, no mínimo, né? De adiantamento mensal. Como é que é? Qual o desafio dessa profissão? Ou é as pessoas, assim, muito amorosas, carinhosas que vão lá na academia? Qual é o desafio? Caramba, sabe? Às vezes eu fico parando pra pensar que a minha maior paixão na educação física é melhorar a autoestima das mulheres. Caramba, que legal. É. Assim, claro, trabalho com homens, né? Sim. Também, mas em questão da mulher, porque eu acho que toda mulher tem que ter autoestima alta, sabe? Lá em cima, ela se sentir a mulher mais linda do mundo. Como eu trabalho com pessoas, então eu vejo a maioria se sentindo frustrada em olhar o espelho, em colocar um biquíni, em colocar uma roupa apertadinha, ou uma calça, porque fica sobrando aqui, ou porque balança, né? Porque não tá rígida o corpo. Entendi. Então eu gosto de ver a satisfação das mulheres quando elas ficam toda emocionada porque tá se sentindo bem, sabe? Que vê no espelho e gosta do que vê. Então a minha paixão pela profissão é isso. Eu fico mais emocionada do que elas quando elas me falam, Catrini, ai, tô tão feliz que eu coloquei aquela roupa que há 15 anos eu não colocava. Então é isso que me satisfaz na minha profissão. Caramba, e olha aí, meninas, vocês que estão nos acompanhando aí em casa, se você, né, tá com aquela calça lá, olhando pra ela, dizendo, será que um dia eu vou encarar esse desafio, Catrini tá dizendo aqui que é possível. É possível. É possível, né, Catrini? É possível, depende somente da pessoa. Que legal, bacana mesmo. Catrini, nós estamos vendo aqui dois troféus. Olha que interessante. Dois troféus que representam aí essa paixão, né? Pela educação física, essa paixão, né, por ser uma educadora do corpo. Quando começou, né, eles representam o fisiculturismo, né? Sim, sim. Como começou essa história? O que representa esses troféus aqui na nossa frente, né? Caramba. Então, a minha história com o fisiculturismo foi mais um desafio pra mim mesma. Porque mineiro, a comida, quem conhece comida de Minas, é muito difícil você abdicar da comida de Minas, né? O pão de queijo, eu comia muito, fora a compulsão que eu tinha alimentar por doce. Não é nem compulsão, assim, com comida em geral, não. Mas era por doce. Eu comia pacotes de chocolate, até eu ver o fim eu não parava de comer. Gente do céu, vocês acreditam nisso? Eu não. Com esse corpo eu não acredito. Hoje em dia eu sou outra pessoa, né? Acredito que eu consegui mudar, sim. Então foi um desafio pra mim, pra eu poder conseguir largar esse vício da minha vida. Foi um tratamento pra mim. E eu me apaixonei pela primeira vez que eu competi. Foi um desafio, você passa, principalmente a primeira vez, é muito difícil. Porque você tem que largar tudo. É um processo que você dá, assim, umas vontades muito doidas de poder comer, de querer largar tudo, de desistir. Então aquilo ali foi um desafio pra mim. Eu gosto de desafios. Aí eu me apaixonei pela primeira vez e agora cada vez que tem uma competição eu quero ir de novo. Caramba, você está... Você vê o corpo pra mudar. Qual é o patamar aqui de posição que você está dentro do fisiculturismo? Quais foram as disputas que você fez recente? Até o nosso pessoalzinho da TV Câmera, né? Que também, com parceiros nossos, fizeram recentemente uma entrevista com você, né? Qual foi esses desafios recentes seus nessa área? Então, eu já competi já oito vezes, né? Esses aqui é um pouco mais recente. Esse do ano retrasado. Eu ganhei em primeiro lugar no Nacional, paulista, né? Caramba, Nacional? É, um paulista. Bacana. Foi lá em São Paulo. E esse aqui, em segundo lugar, de uma federação bem importante, que assim, que vai todos os famosos. A Musco Conta, então ela representa bem o Brasil. Que se eu ganhar em primeiro lugar no Nacional, porque isso aqui foi regional. Então, se eu ganhar em primeiro lugar no Nacional, eu concorro a ser pró, que é profissional, e começo a competir fora do Brasil e ganhar dinheiro. Caramba. E por enquanto, eu sou amadora. Então, é por esporte, amor é um esporte mesmo. Olha, pessoal, você tá vendo aí uma profissional que cuida da saúde física das pessoas. Uma pessoa apaixonada pela questão do corpo, pelo cuidado do corpo. E tá aqui, olha, dois campeonatos aí, né? Então, você que é empreendedor, você que é empresário, que quiser aí, talvez, né, Catrine? Investir no esporte, tá aqui. Olha, essa menina tem futuro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Com certeza, porque ela é muito focada. Muito focada. Catrine, dentro desse aspecto, né, dessa questão da saúde, né, qual seria o grande erro, né, que você considera pra quem quer iniciar nessa profissão, né? Ser aí um profissional da área de educação física, qual seria o grande erro? Bom, acho que a primeira coisa é que você tem que gostar do que tá fazendo. Perfeito. Você tem que entrar na profissão que você gosta e não porque tá fácil, ou é mais barata, ou é mais conveniente. Por exemplo, se eu tivesse feito engenharia, porque às vezes o engenheiro ganha mais que um professor de educação física, né, eu não ia estar feliz. Eu ia estar todo dia indo insatisfeita pro trabalho. Podia estar ganhando mais? Podia. Sim. Porém, não seria uma coisa que eu estaria satisfeita, que eu estaria feliz de estar trabalhando todos os dias. Igual hoje em dia, eu trabalho 16 horas por dia, mas eu trabalho feliz e acordo todos os dias bem feliz e tô indo lá pra poder ajudar todas as pessoas e vou dormir bem, né? Então não é uma coisa desagradável que você fica relutando, sabe? Então é isso, você tem que amar a profissão do que você tá entrando. Olha, gente, que dica maravilhosa, né? Então, pra você que tá em casa, tá naquele processo de escolha profissional, ou você que está insatisfeito com a sua profissão, tá aí o conselho da Catrine, né? Que é faça o que gosta. E você percebe que ela trabalha até um pouquinho mais do que muita gente aí. 16 horas, olha, é dedicação, é amor mesmo, né? É, até 6 da manhã até 10 da noite. E termina nem, às vezes, percebendo, né? Porque se você, como diz o outro, né? Faça o que gosta que você nunca irá trabalhar, né? O pessoal tem esse dilema, né? Tem essa frase popular. Faça o que você gosta que você nunca irá trabalhar. Por quê? Na verdade, você tá em casa, né? O seu ecossistema. Sim, o que acontece? O corpo fica cansado, mas a mente não. Caramba, que bacana. Que interessante. Olha aí, gente, tá aí o recado, né? Catrine, qual seria aí o conselho que você daria, então, pra quem agora quer começar? O erro é, muitas vezes, viver numa profissão que não está sendo adequada, né? O conselho seria simplesmente focar realmente naquilo que te dá brilho nos olhos, naquela profissão que você é apaixonado, ou teria um outro item que poderia agregar nessa opção de profissão ou transição de carreira das pessoas? Sim, acredito que seria isso, né? O primeiro, né? O que mais te agrada? Colocar na balança o que você quer, o que você deseja pra você mesmo e pro seu futuro. Seria mais basicamente isso. Perfeito. Adriane, pra quem tá em casa aí, né? Vivendo esse momento de pandemia, né? A gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Em que a questão do bem-estar, da saúde, são assuntos do momento, né? Qualidade de vida. Qual a recomendação que você dá pro pessoal nesta pandemia? Tem muita gente que se trancou dentro de casa. Tem outros que se tornaram rebeldes, né? Que não querem ligar. Nós estamos aqui na TV, estamos com o Acrílico aqui, né? Tentando seguir os protocolos recomendados pela nossa cidade. E muitas pessoas aí têm os dois lados. Ou, né? Rijo demais, Catrinha. Ou termina jogando tudo pro aula. Eu sei que você, como profissional de educação física, deve seguir todos os protocolos. O que você recomenda pro pessoal que tá em casa aí nesse momento difícil de pandemia? O que eu percebi muito, agora que a gente começou a voltar, né? Aos poucos. Sim. É que as pessoas se entregaram na pandemia. Né? Não podiam sair de casa, mas se entregaram a comida. Então, muitas pessoas engordaram nessa pandemia. Não fizeram... Ah, foram só uma primeira semana que fizeram atividade física em casa, né? Sim. Depois que a empolgação. Então, agora que a gente tá retornando, então vamos voltar um pouquinho com as recomendações, né? Seguindo os protocolos nas academias. E quem realmente tiver medo ou tiver algum problema de saúde que realmente não pode sair, faça atividade física em casa. Procura um profissional que vai te passar um treino pra fazer em casa. Ou até mesmo um personal que vai até a sua casa pra poder te acompanhar. Mas não fica sem fazer atividade física. E principalmente alimentação saudável. Porque é isso que vai fazer diferença na saúde. Porque se tiver com a imunidade baixa, então corre mais risco de poder se contaminar. E a atividade física e a alimentação saudável aumenta a imunidade. Então deixa a gente mais forte, a saúde melhor. Então não fique totalmente restrito. Se vai ficar em casa, faz uma atividade física e procura um profissional adequado pra estar te passando essa atividade. Além da alimentação saudável. Perfeito. Olha que boa recomendação. E até interessante, turma, que a gente percebe, né? A nível de pesquisa científica. Dizem que as diversas pesquisas científicas pra esse momento, que aquelas pessoas que reforçam os seus cuidados com as atividades físicas dentro do que é pedido, os protocolos. Elas tendem a ter uma proteção maior no sentido aí de resistência. Não quer dizer que é imune, tá? Não tô dizendo isso aqui. Qualquer profissional, qualquer pessoa pode pegar essa doença, né? A gente sabe muito bem. Mas a resistência, a proteção, tem de ser maior do que quem se entrega. Sim. Com certeza. É acertivo. Catrini, quais são os seus principais projetos aí de forma bastante objetiva profissionalmente? Eu acredito que esses troféus aqui tem algo a nos falar, né? E os projetos da Catrini aí dentro desta área maravilhosa que você é apaixonada? É, então. Meus projetos é continuar com os meus alunos de personagens, né? É tentar me expor mais, pras pessoas me conhecerem, conhecerem meu trabalho, né? E além também agora de tentar virar uma profissional, né? E a procura do meu Procard no fisicoturismo, que é a minha intenção, é o que eu amo. Agora vamos procurar correr atrás. Catrini, é complicado esse negócio do fisicoturismo pra parte feminina, pras mulheres? Ou é bastante tranquilo, como é para os homens? Bom, a minha opinião eu não acho tão difícil, porque é igual eu falei, né? É uma coisa que eu gosto. Sim. Que eu levo o ano inteiro na alimentação, dentro do nosso padrão, né? Fisicoturismo, a gente tem que ter a dieta o ano inteiro. Porque se eu sair dela e quando eu for competir, chegar perto da competição, aí eu vou sofrer. Então como eu mantenho essa alimentação, eu faço um período de off, que a gente tá ganhando mais massa magra, então a gente fica um pouquinho retido, né? Que a gente fala, ganha um pouquinho de gordura. Quando chega perto, a gente faz um processo de cut, que é tá secando essa gordura que a gente ganhou no off. Então como eu mantenho a alimentação certinha durante o ano todo, eu não sofro. Que interessante. Eu acho bem suave, eu gosto, né? Na verdade. Eu gosto desse processo, eu não sofro por estar ali comendo frango todo dia, ovo todo dia, toda hora. Comendo as coisas iguais todos os dias, eu não sofro. É porque o grande desafio, eu acho que essa questão da parte alimentar é disciplina, né? Disciplina, foco, constância, né? Que são as palavras-chave, né? É, igual eu falo, que é um esporte que não é pra qualquer um, é pra quem gosta. Então vamos lá. Catrini, pra poder a gente partir pras nossas conclusões aqui, nesse nosso bate-papo, passa rápido demais, né? Passa, né? Caramba, que legal, né? Aonde a galera consegue encontrar, né, a Catrini, se quiser seguir, conhecer o seu trabalho, ser um aluno também da Catrini? Ou na onde a Catrini exerce a sua profissão, lá na oficina do físico. Onde que o pessoal te encontra, Catrini? Então, podem estar me procurando pelo Instagram, Catrini Mendonça, ou na Academia Oficina do Físico no Casqueiro, do Andai Cravo. Show de bola. Catrini, eu sempre pergunto aqui, né, uma frase que vem, é até um dilema, né? Geralmente o pessoal dos podcasts tem feito muito isso, né? E é legal, porque isso é como se a gente pudesse deixar, né, uma mensagem, né, pro mundo ou pras pessoas. Se a Catrini pudesse colocar uma frase aqui, né, nos outdoors aí das nossas cidades de Cubatão, aqui, aliás, na nossa cidade de Cubatão, as principais entradas, qual seria essa frase? Caramba! Te peguei, né? Você tem alguma frase que é de efeito, que você gosta? Nossa, vou te falar que não, não tenho. Sério? Sério. Que interessante. Mas tem algum dilema aí que você segue como referência, dentro desse contexto aí das suas atividades físicas, do seu, né, dessa sua constância que você tem por essa paixão que é a educação física? É, seria mais aquilo que eu te falei mesmo, em relação a gostar do que fazer. Olha aí. Só amar o que faz. Uma frase maravilhosa, né? Ame o que você faz. Tá bom! Quer mais do que isso, né, gente? Vai colocar, né, em qualquer outdoor aí, ame o que você faz. Quem olhar aqui e fala, caramba, velho, não tô amando o que eu faço. Tá na hora de reavaliar, né? Fazer uma transição de carreira. Ou de me recolocar profissionalmente, né? Ame o que você faz. Tá aí a grande mensagem da Catrine aqui, pra nossa cidade de Cubatão, pra nossa comunidade. Catrine, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso programa, na nossa TV Polo, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Deus abençoe aí os seus desafios, né, no fisicoturismo. Que você possa realmente alcançar o sucesso nessa área. E qual é a tua rede social, mulher? Avisa pro pessoal aí, que a gente quer te seguir, né? Com certeza. Ah, sim. Vão lá, arroba Catrine Mendonça, hein, no Instagram e Facebook também, Catrine Mendonça. Perfeito. Catrine Mendonça. Encontre ela lá no Facebook, no Instagram e você vai ver os excelentes trabalhos que ela tem feito aí com as alunas e alunos, tá bom? É isso aí. Estamos chegando aqui ao final. Agradeço, Catrine, pela sua presença aqui na nossa TV Polo. Agradeço a você pela audiência, pela participação de sempre no nosso programa, podcast Carreira em Foco. E até a próxima viagem do conhecimento. E até a próxima viagem do conhecimento.